Salve rapaziada, Frajola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanidade pura meu parceiro Rapaziada, olha, hoje Handicam, vocês sempre me pedem, Frajola, faça Handicam A gente quer ver a sua movimentação detalhada, então quem manda aqui é vocês Hoje vou fazer bem detalhadinho, sabe, olha a posição que eu coloquei a câmera Gente, é um trabalho da gota serena pra ficar nessa posição aqui A visão da câmera tá quase no meu olho, tá ligado, tá ligado, então eu mereço o likezão, rapaziada Pô, eu mereço o likezão, gente, deixa o likezão maroto pro Frajola Você que caiu de paraquedas, se inscreva no canal, por favor, você vai perder 10 segundinhos Vai lá, se inscreva, deixa o likezinho, ajuda a nós aí, na moral, poxa Rapaziada, muito obrigado pelo carinho, as mensagens que eu venho recebendo no meu Instagram Meu Instagram tá passando aqui, ó, vai lá no meu Instagram, dá moralzinho pro Frajola Entendeu? Dá moralzinha pra nós, deixa o direct lá, vou fazer sorteios e tal Vai lá, vai lá no meu Instagram, dá moralzinha Rapaziada, olha, antes de mais nada É... eu queria falar uma parada pra vocês O vídeo hoje, o intuito dele é só pra mostrar a movimentação Bem detalhadinho, bem detalhadinho, ó Onde eu lutio, onde eu pulo, quando eu vou subir o capa, quando eu vou rajar Vocês vão ver tudo porque, olha, tá bem facinho aí, ó Na loja vocês estão vendo tudo, tudo, tudo bem detalhado, cara É... então, é casual, vocês estão vendo que é casual Não tem porque eu ficar jogando ranqueada Porque não vai achar player pra poder matar toda hora E vai ficar aquele negócio cansativo E eu não vou poder mostrar o que eu tenho que mostrar na realidade Que é dar dicas O Handicam aqui serve pra dar dicas Quem quer ver ranqueada? O vídeo anterior é ranque O outro vídeo também é ranque Tem... macho, é só você entrar aí e você vai ver bastante coisa, viu? Antes de mais nada, muita gente me pergunta qual o controle que eu uso Eu uso um Flydig, tá? O Flydig Apex É... é um controle extremamente maravilhoso, cara Quem tem um sabe que esse controle é demais É... quem quiser ter um Muita gente me pergunta, manda mensagem Fala, olha lá, onde eu consigo comprar? Flydig Brasil, link tá na descrição Cara, vai lá, Flydig Brasil é insana Você vai receber em casa o seu controlizão direto de fábrica, cara Frete grátis É... vai lá, clica no link que tá abaixo aí Flydig Brasil é o sucesso, bebê Vocês podem ver que eu toco na tela também Pra poder lutear, pra poder fazer qualquer coisa É... às vezes Coisinha assim, detalhezinho, né? Olha o capa Rapaziada, essas rajadas assim de P40 Tem muita gente que tem dificuldade, cara Eu recebo muitas mensagens Muitas mesmo Galera falando Frajola, eu não consigo ruxar No Gamepad, cara É uma dificuldade gigantesca, cara Como que você faz? Me explica aí e tal Rapaziada Tem vários fatores aí envolvidos Pro rux ser perfeito no Gamepad Primeiramente, cara Primeiramente É... a questão do analógico A posição dele influencia muito Lá no HUD Lá no aplicativo Ó, por exemplo Quando você vai subir o capa Agacha, levanta E a movimentação de subir o capa Lá no HUD Dependendo do local que você colocar o analógico A sensibilidade vai mudar O jeito que a bala gruda No inimigo Vai mudar também Então, cara É... É várias coisinhas E é bom você prestar atenção Se ligar de verdade Como que funciona isso Você entendeu? Assim, você acertando o local Do analógico Você só vai dar capão E você vai ruxar bem também É... Lógico que a sensibilidade Influencia muito Muito, muito, muito mesmo Ó, capão A minha sensibilidade Horizontal Ela é baixa E a vertical Ela é um pouco mais alta É estranho, né? Podia ser o que? A horizontal mais rápida E a vertical mais lenta Mas não É ao contrário Para subir capa Porque se você deixar De cima para baixo muito alta Você vai se perder no rush Você entendeu? Na hora de rajar os caras Você vai se perder Dentro da casa Você vai ficar perdido Então Horizontal Baixa Vertical Mais Mais rápida Entendeu? Pega essa dica aí Agora outra coisa É trocar de arma Rápido Pular Rodar Entendeu? Isso aqui, ó É importante demais Porque Tu vai pegando agilidade Na hora do rush E eu dou um conselho Eu uso só 3 botões Nas armas Não uso 4 Como muita gente usa Eu uso só 3 O que eu troco Da melee Quando eu troco Da melee Para a primária Você pode ver Que é muito rápido Eu uso O X Para fazer isso Na hora do rush Cara É muito importante Eu troco da melee Para a P40 A P40 Fica sempre primária Aqui no gamepad É mais vantagem Você deixar a P40 De primária E a SCAR De secundária Por exemplo Aqui Tá rajadinho Dos doidão Que estão ali embaixo Aí Só encaixa a capa De baixo para cima Doidão É só capinha Mas aqui Não tem Não tem muita Credibilidade Não Que Play misturado Com os botezinhos Danado É só para Dar dica para vocês Ó Tem um botezinho Aqui Quer ver A questão de subir capa Com a P40 Oxe Não é bot não Doidão Subiu capa Você deu sorte Mas é ruim demais O cabo Mano Subiu capa Nele de cento e pouco Acertei dois capas Na realidade Eita Rapaziada Então ó Agachou e levantou Aonde? Analógico direito Analógico direito Agachou e levantou Analógico direito Não pode ter erro Não viu rapaziada Não vai botar Outro botão não Viu rapaziada Não me faça Essa vergonha não Viu E Outra coisa É A questão do capa Quer ver A facilidade Quer subir um capa Aqui ó Umzinho Dois Aí você tá rolando Puxa a P40 Só dá rajadinha Já era Entendeu? Imagina isso aí Numa gunfight Pra derrubar um squad Você vai derrubar fácil Mano Dando capão Você vai derrubar Squad fácil Pode ter certeza Absoluta Você não vai ter Dificuldade nenhuma Nenhuma Eu não tenho Dificuldade nenhuma De derrubar squad Vocês podem ver No vídeo Pra pegar esse vídeo Anterior Aí Você vai ver Que derruba squad Fácil 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 Você entendeu? Não tem problema Agora Você tem que acertar O seu HUD É muito importante Você saber O local Que você vai colocar Seu analógico Todas essas paradinhas Aí Entendeu rapaziada? E ó Agilidade Olha só Rapaziada Eu encaixei Todos os tiros Foi capa Aqui nesse cara Todos os tiros Independente Que tá ali No bando Mas rapaz É O capa Ele é importantíssimo Pra você ser Um pro player Porque se você Não conseguir acertar A capa Se você for rajar Um cara de P40 Igual eu vejo Muita gente Rajando Vê o cara Ah puxa a P40 E dá tiro Nos peitos Peraí doidão Não tem como não É subir Você tem que subir Subir o capa Puxar rajando Pra cima Nunca Rajar direto Nos peitos Tem um doido aqui Deixa eu subir Esse capinho aqui Vai embora É Entendeu? Tipo assim É rajando Rapaziada Rajando Subindo Entendeu? É o segredo da coisa É o segredo da coisa Você vai ver que Que você não vai ter Não vai ter dificuldade Depois que você pegar as manhas Você vai derrubar Um squad Facinho Facinho Opa Esse aqui Tá rajando bem Peraí É doidão Toma o capão Eita Rapaz Me deixou miado Viu doido Ei doidão Peraí Viu Deixa eu dar uma reladinha aqui Rapaziada Outra coisa Que eu quero dar dica Pra você Presta bem atenção Essa dica aqui É segredo De mestre Deixa eu matar esse doidinho aqui Peraí Ó Presta atenção O segredo de mestre É o seguinte Frajola Como que você coloca gelo Antigamente Eu usava LB LB Pra poder Colocar gelo Hoje eu uso M2 Que é um botão Atrás No Apex M2 Só que o seguinte Quando eu apertava O botão de atirar Aí rajava Duas vezes Três vezes Acabava colocando Dois gelos Sem necessidade Entendeu Na rapidez Ali tal Apertava Você segurava O gatilho Ele fazia Aí botava Dois gelos Aí meu amigo Peraí né Gelo é uma coisa Tão difícil De se achar No jogo E o cara Ficar perdendo Gelo assim fácil Eu tava perdendo Direto Gelo assim Cara Então Eu descobri Uma forminha Massa Pra eu não perder Mais gelo O que que eu faço O outro O outro botão De atirar Eu coloco Um botão M2 Junto com o X Em cima do botão De atirar Que eu não uso Aí o que acontece Quando eu aperto M2 Pra ativar o gelo Quando eu ativo O gelo Com o M2 Eu aperto M2 e X Pra soltar o gelo E eu não aperto De atirar Porque aqui Eu consigo controlar No clique Entendeu Então M2 M2 de novo Aí solta o gelo M2 M2 de novo Aí o gelo Sai muito rápido Cara Sai muito rápido Sai sem travar Não vai sair Dobrado o gelo Mais pra mim Entendeu Então É uma dica Que eu dou pra vocês Então vocês Que tem controle Diferente Usa LB LB X LB pra gelo Pra ativar O O O gelo Você bota LB e X Aperta ao mesmo tempo Então pega essa dica Do Fra Fra aí Cara Que vai ser GG Meu parceiro Rapaziada Deixa no comentário O que você quer ver Aqui no canal Que eu vou trazer Pra vocês As lives Vão começar Semana que vem Meu parceiro Se prepara Que vai ser Insanidade total Várias salas Personalizadas O negócio vai ser da hora Então rapaziada Deixa o likezão O vídeo foi esse Deixa o likezão Compartilha pros seus amigos Muito obrigado Pelo carinho Por se inscrever Vocês são insanos Valeu Tropinha da manjota